A crise ficou um pouco de lado e ele se tornou o principal assunto da semana. É o frio, que deu as caras antes mesmo do inverno e vem assustando os gaúchos. A madrugada foi a mais fria do ano até agora. A mínima registrada no estado foi de 4 graus negativos em Serafina Corrêa. Na capital, o termômetro marcou a mínima de 3 graus e 8 décimos. O frio chegou cedo, antes do começo oficial do inverno. E deixa a cidade assim, com pouco movimento, mesmo não sendo tão tarde. São há recém 8 horas da noite e há poucas pessoas na rua. Isso que hoje faz 10 graus, com uma sensação térmica perto de 7. Imagina nos próximos dias em que esse frio ainda tende a aumentar. Eu gosto do inverno. Eu gosto, prefiro inverno que verão. A gente se aquece, fica mais elegante, fica mais bonito. As pessoas ficam mais bonitas. Eu fico doente no inverno. Hoje é só sair porque eu tenho ginástica. E não é só a loiva que encara a baixa temperatura para se exercitar. Havia alguns corajosos na orla do Guaíba. É frio psicológico, né? A gente controla. Continuar pedalando. Uns 20 quilômetros já rodei eu agora. Foi do trabalho. Enquanto alguns praticam esportes, outros enfrentam o frio de Rengar Cusco, como se diz, e esperam para ir para casa. Está muito frio, muito gelado. Desde de manhã, assim, o dia inteiro com esse frio, esse vento está demais. É horrível. Não dá para se mexer. Congela a ponta dos dedos. Não dá para mexer a mão. É bem desconfortável. Está bem complicado, né? Está friozinho. O negócio é bastar bastante roupa, usar dos produtos quentes, chá, café e correr para casa. Porque é frio e eu tenho que tomar banho quentinho. Um banho quentinho é o que todo mundo vai precisar depois de dias tão gelados. E vem mais por aí. De acordo com os meteorologistas, no próximo fim de semana, a chegada de ar polar vai derrubar ainda mais a temperatura, com marcas perto de zero grau.